Fala galera aqui é a vez com mais um vídeo pra vocês e bem galera no vídeo de hoje mais um vídeo aqui da série Viremos a mod e agora o Minecraft atualizado, o Minecraft novo que vocês gostam muito quando ele atualiza Que é o Minecraft 1.6.2 né, pra quem ainda sabe eu fiz uma análise aí do que eu achei sobre o Minecraft 1.6.1 Aí atualizou .6.2, aí .3, .4, .5, brincadeira, tá no .6.2 ainda E mais ainda não adicionou nada, só corrigindo bugs, uns bagulhos assim, é muito louco né E é isso então, vamos pro mod de hoje que tá bem épico, tá bem hard, tá bem bad, então vamos pro mod E beleza galera, então o nome do mod de hoje é Portable Mini Laser né Que traduzindo pro português BRDZ é, significa, é, laser de mineração portátil né O que seria um laser de mineração portátil? Seria isso aqui ó cara, isso aqui é um laser de mineração portátil, olha só que bonito E como é que isso aqui funciona? Bom, basicamente pra você fazer ele, você vai usar ferro, 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 diamante, redstone e ouro Ferro, 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 pronto, você vai ter seu laser aqui, você vai poder colocar ele no chão já né Mas, como você liga ele? Você não precisa de redstone, na verdade você precisa ter né Mas, não, não pra ligar assim, com, com ligação de redstone, aquelas coisas todas né Você vai precisar de outra forma, você pega aqui, ai, eu quebrei o baú, beleza, tô manjando dos paranaui Deixa eu pegar aqui, ahn, os bloquinhos aqui, pronto, pega os bloquinhos, pega os bloquinhos cara, muito bem Ahn, e beleza, e como é que a gente vai usar isso aqui? Bom, basicamente você vai usar isso aqui pra você escavar né Eu tava fazendo alguns testes aqui, hoje eu vi algumas formas boas pra você testar ele né Quando você pegar esse bloco, você vai colocar ele no chão assim e você vai falar Oh, olha só, um bloco bonito, mas o que que isso faz cara? O que que isso aqui faz? Bom, basicamente isso aqui funciona como um minerador automático né Pra você não perder tempo e ficar cavando bloquinho por bloquinho, por bloquinho, por bloquinho, por bloquinho, por bloquinho Você pode colocar um minerador aqui e ele vai fazer isso pra você né Basta você mirar a sua bola vermelha, ó, você vê aqui, bola vermelha, você quer cavar pra lá então Então você vai cavar pra lá Aí você pode clicar com o botão direito aqui e mirar ela pra baixo, olha só Vamos ver a bola vermelha, a bola vermelha é mirada pra baixo Ou então mirar pra cima, ou então mirar pra lá, pra lá, pra lá Ou então mirar pra lá, ou então mirar pra cá, ou pra lá, entendeu? Então basicamente assim, essa aqui é a parte de trás onde você coloca geringonças pra funcionar E beleza, então eu quero cavar pra lá Bom, eu vou pegar ela aqui e vou colocar ela aqui, pronto Mirado pra lá, eu vou vir aqui e vou colocar uma redstone Olha só que interessante, ela vai cavar aqui dois blocos aqui de distância aqui Pra você poder andar por aqui né Deixa eu pegar aqui umas torches só, pra eu poder mostrar pra vocês aqui, olha só Então ela vai cavar aqui 32 blocos aqui de distância né Até aqui, se você quiser cavar de novo, você coloca ela e põe uma redstone aqui e ela vai cavar aqui mais alguns blocos né Aqui ela quebrou porque caiu aquele flint aqui né, mas ela continua cavando aqui pra você enquanto você anda né Mas não é só isso cara Se você não tá satisfeito e agora quer fazer uma super mina, você pode infusar aqui o seu ouro né Você pode pegar ouro lá e usar ouro além de redstone que você vai cavar um buraco muito maior né Então você mira aqui o negócio pra parede É mais fácil você fazer assim, você pega um bloco, coloca aqui em cima ó E mira ele pra parede lá ó, aqui pronto Isso, aí você vem e coloca um ouro aqui, olha só Ele vai cavar um bloquinho de 3x3, bem melhor que o outro né E aqui você já tem uma visão, aqui você consegue cavar bem melhor aqui E você consegue andar bem melhor por aqui né Mas você também pode continuar cavando aqui, olha só Você pega aqui, coloca aqui, quebra ele e vai andando aqui Olha só, ele pega os minérios, deixa os minérios jogados no chão Deixa eu pegar e colocar aqui tochas pra vocês verem E você vai pegando itens e mais itens aqui enquanto você anda né É uma forma fácil e prática aqui né Mas também existe uma forma mais forte de fazer isso aqui né Eu vou mostrar pra vocês agora Se você ainda é gordo e não tá satisfeito do que o buraco que você fez Você pode colocar um diamante, você vai gastar um diamante Mas você vai fazer um mega buraco Olha o tamanho disso cara, é um mega buraco Se é isso aqui é pra gordo cara, sério Você não tá contente com... Ai meu Deus Que isso, isso aqui não foi ele que fez não cara Isso aqui, isso aqui é... É, 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 é outra... É os isqueles, isso aqui é Jesus que faz cara É o deus do Minecraft que faz Olha só, você pode andar aqui Você vai pegando o bloco e vai colocando aqui, olha só Você pega mais um desse aqui, coloca aqui e coloca aqui Aqui e olha só, ele cavou pra lá Peraí que eu fiz um pouco errado, olha só Ele cavou pra cá, então você pode continuar aqui andando Muito útil isso aqui, mas isso aqui pode servir pra outras coisas Que do meu jeito funcionam da melhor forma Eu vou mostrar pra vocês Bom, o que eu achei isso aqui útil é porque você tá lá na casa do seu amigo Você vai ter esse modo instalado Você pode colocar um aqui, coloca um aqui, coloca um aqui, coloca um aqui Chama seu amigo e fala, olha o que eu vou fazer com essa casa E você faz assim ó cara, você destrua a casa dele inteira cara Aí ele vai ficar muito bravo, vai ficar bravo Aí vai, mas não é só isso cara, fique calmo Aí você coloca mais aqui, pode encher de blocos aqui Olha só que bonito, você enche de blocos E você vai colocando diamantes assim ó, olha só que legal Você pode destruir a casa do seu amigo inteira Usando o seu bloquinho roubado aqui né E para isso, além de você destruir a casa dele inteira Você vai e rouba todos os itens que tem dentro da casa dele né Porque é óbvio que você vai querer construir uma casa com você Com os itens que tem na casa dele né Você vai encher seu inventário de itens e tudo mais Você precisa construir itens cara O que que é uma pessoa assim? Então olha só, você pega aqui todos os itens Vai roubando todos os itens do seu amigo Tem uns buracos aqui, olha só Tem um buraco aqui Tem uns buracos que você descobre as passagens Se agradece o amigo E rouba tudo E basicamente esse modo serve pra isso né Mas não também, você ainda pode fazer mais coisas que eu vou mostrar agora Você também pode fazer uma mini armadilha com isso aqui né Você vem na areia aqui Você coloca um bloco desse Mira ele pra baixo Olha só, pera aí Vamos mirar ele pra baixo aqui Mirar ele pra baixo Você coloca isso aqui Pronto, ele vai quebrar lá no fundão né Basicamente você vai fazer isso aqui Vai tirar todos os itens daqui E vai fazer assim ó Você vai colocar aqui Embaixo dele Você tira ele Na verdade você substitui ele por um baú né Vamos colocar aqui um bloco grudado nele Olha só, pera aí Eu preciso colocar um bloco grudado nele Pera aí Como é que coloca um bloco aqui Pronto, coloquei um bloco aqui A gente coloca um baú de trap Olha só Um baú de trap Que é um baú muito útil Útil pra gente usar Aí a gente vem aqui E coloca TNT Olha só Como é útil usar TNT Você coloca aqui embaixo Você coloca assim ó TNT E uma TNT Aqui embaixo E tira esse daqui Daqui E coloca uma areia Pra ele não saber o que tá acontecendo né Aqui embaixo Você coloca Ahn Opa Eu não era pra fazer isso cara Pera aí De novo Feio Feio Segunda tentativa Você coloca blocos e blocos Aqui embaixo dele Você coloca redstone E coloca aqui Enche aqui De redstone Olha só Você vai ter que colocar aqui embaixo Primeiro TNT Na verdade né Você vai ter que fazer assim TNT 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 Porque TNTs são divertidas de usar Olha só que bonito Aí você coloca TNTs aqui Coloca algumas TNTs aqui E pronto Aí aqui você coloca O que? Você coloca É A sandstone Olha só que bonito Você coloca sandstone Sandstone Porque sandstone é um bloco Bem bonito Na verdade é sandstone É só areia Só Você coloca areia 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 E aqui você coloca Cheio de É Esse negócio aqui né Aí isso aqui Você coloca bastante aqui Porque bastante é legal E você coloca Aqui na frente Um repetidor Porque repetidores São legais E repetidores ajudam A espalhar energia Pronto Feito isso Você vem aqui em cima E coloca aqui Areia de novo né Pronto E você coloca aqui Pra ele Fala aqui você Você constrói sua casinha Que volta E você fala pra ele Ir buscar aquela coisa Que tá espalhada lá Eu vou construir a casinha Que já volta Beleza Construí a casa Que já ficou meio feia Porque eu não sou bom Pra construir as coisas Mas olha só Tá bonitinha até E beleza Aí você vai falar Pro seu amigo assim Ei Astro Nildo Vai lá buscar A sua A minha maçã Que tá no baú Naquela casa Lá que eu deixei no deserto Aí você vai lá Todo feliz Chegando lá Seu amigo vai Chega lá Pai Ele vai chegar Todo feliz Vai vir aqui Olha só Uma casa bonita Ele vai entrar E vai ver que tem um baú aqui né Eu substruí o chão aqui De sand pra gravel Porque combina mais né Aí ele vai abrir o baú E de repente Vai estourar tudo Ele vai cair no buraco Se ele não morrer de queda Ele vai morrer assaltado Se ele não morrer assim Ele vai morrer Porque o 8NT vai explodir Ele vai morrer cara É basicamente assim Que essa trap vai funcionar É um pouco útil assim né Ele vai gostar cara Ele vai gostar Ele vai achar Achar divertido E basicamente é isso Eu vou mostrar mais uma função E depois o vídeo acaba Vamos lá Bom Eu falei que ia mostrar mais uma Mas eu não sei mais o que fazer com isso Deixa as dicas aí no comentário O que fazer com isso E basicamente o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Eu peço que vocês Clique no gostei E adicione esse vídeo A seus favoritos Que isso vai ajudar Muito a aplicação no canal E no vídeo Muito obrigado Se você não é inscrito Se inscreva no canal E pra ficar aprendendo Os mods da versão 1.6.2 É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui galera Tchau Tchau